O evento já é tradicional no Lar São Vicente de Paulo, mas não estava sendo realizado devido à pandemia. Agora a festa da família está de volta. Ela vai ser realizada neste domingo, dia 25. O evento tem a finalidade de confraternizar, trazer as famílias, reunir a família com o idoso, a diretoria, funcionários, voluntários. É um dia de integração, são momentos para eles verem a rotina aqui do Lar, porque afinal de contas aqui é a casa de um monte de idosos e na verdade é uma grande família. Então para eles virem fazer parte da nossa rotina, comemorar um dia inteiro aqui. Para receber os visitantes, foi criada uma programação durante todo o dia. A festa da família, como ela visa apenas momentos de lazer junto com os familiares, ela não tem objetivo financeiro. A gente espera aquele resultado de satisfação, de comemoração junto com os idosos e das famílias levarem um agradecimento nosso, uma espécie de agradecer por confiarem em nós, terem aqui seus idosos, seus pais, seus irmãos morando com a gente, para a gente cuidar. Apenas será cobrado um valor simbólico para o almoço para cobrir os custos. O almoço é 20 reais, é um estrogonofe com arroz, maionese, salada, bastante fruta, sorvete, sobremesa, 20 reais. E quem quiser também o filé, que acompanha o filé, paga mais 20. Então 20 reais o filé e 20 o almoço. Na tarde do dia 25 também será realizada uma domingueira com música ao vivo aqui no lar. E também serão sorteados os brindes. Os convites para a festa da família já estão sendo entregues. Infelizmente a gente não pode ter aqui toda a comunidade, não é aberto ao público em geral, mas as famílias todas receberam convite, os nossos voluntários, os simpatizantes que colaboram com o lar durante o ano, vão estar aqui para engraçar com todo mundo. A festa da família será realizada no Lar São Vicente de Paulo, que fica no bairro Progresso, aqui em Rio do Sul.